Já foram assuntadas várias vezes, cobraram o carro, um tiro e tudo, mas a gente tem que trabalhar, né? E a gente achou no Rio de Janeiro uma salvação pra ir até porque a criatividade nesse momento de crise é o que leva realmente as pessoas pra frente. Que surge uma ideia e tem que aproveitar. Olha, eu tô linda. Muito obrigada. Ó, tá aqui na sala de aula, um livro que vem a ver, ó. Falando de família, de trabalhar em família, o livro tá. Minha esposa tem a senha do meu celular. Acho que você vai ser o homem mais odiado do que tá. Pelo menos, da tarde de hoje. Porque a sua esposa tem a senha do celular. Quantas não vão, a esposa não vão estar pedindo a senha do marido nesse momento?